Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro Como Matei Minha Querida Família, de Bela Mek Sim gente, mais uma resenha aqui no canal E nesse vídeo então eu vou compartilhar com vocês Todas as minhas opiniões e impressões referentes a essa leitura Lembrando que eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro Ou qualquer outro, compre pelo link do canal Porque comprando por esse link, vocês me ajudam e muito ao crescimento do canal Eu vou deixar também meu Instagram aqui embaixo Caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir Assim vocês vão ficar mais próximos de mim Sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal Então se não me seguem, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e bora logo começar essa resenha Aqui vamos conhecer Grace, eu acho que é assim que se pronuncia E ela é a protagonista principal aqui do livro E também a narradora O título desse livro já entrega tudo da história Porque basicamente a gente vai acompanhar uma vingança de Grace Pra matar a sua família, né? Ela está revoltada com essa família por parte de pai Então ela quer matar todo mundo Pra no final reivindicar o quê? A herança dela No começo ela já começa o livro narrando Falando que ela já estava indo presa Porém não pelo crime que ela cometeu Ou seja, o crime ao qual ele estava sendo acusado ali E indo presa não era pelos assassinatos Das pessoas da família dela E ela começa então a nos contar a sua história No começo eu confesso pra vocês que deu até aquele negócio Não que a gente concorda que a menina é assassina, né? Sai matando todo mundo Fora disso Mas a gente começa assim Ah, coitada Talvez passou muitas coisas na vida Ai, que pena Ai, não sei o quê Porém quando a história vai tomando o seu rumo E a gente vai começando a se adaptar A conhecer a protagonista A gente percebe que ela é tão ruim Quanto as pessoas que é Que ela está matando Então fica difícil A gente passar pano pra essa protagonista Eu achei ela prepotente Eu achei ela arrogante Achando que o mundo gira em torno dela E isso fez com que eu não me simpatizasse Nem um pouco com a protagonista Por diversos momentos eu confesso pra vocês Que eu fiquei enojado ali Não pela vingança Pelas mortes em si Mas pelo ego que essa menina tinha, gente Ela se achava a mais inteligente E muitas das vezes a gente percebia Que ela se atropelava por causa disso Porque ela achava que no mundo Não tinha ninguém mais inteligente do que ela E isso é difícil de engolir Porque eu odeio esse tipo de pessoa Na vida real Então quando eu pego isso no livro, gente A vontade era de abandonar a leitura Porque ela é realmente insuportável Aquele tipo de pessoa Que eu nunca queria ter próximo Então a leitura pra mim Já se tornou um pouco mais difícil Por causa disso O interessante é que Como eu disse no começo da história A gente um pouco se sente condoído Porque ela perde a mãe E ela sentiu que a mãe Foi abandonada pelo pai E o pai nunca deu assistência a ela E a família paterna dela É uma família muito rica Então é basicamente por isso Que ela vai atrás E no começo da história Eu até pensei que talvez Ela iria atrás da família E veria que não era tudo aquilo Que ela estava achando Que talvez aconteceu Alguma falta de comunicação Ali pra criação dela E talvez isso resultou O afastamento Até a ausência do pai Porém quando a história Vai sendo contada E a gente vai percebendo Vai conhecendo Eu já não queria Nem que acontecesse nada de bom não Eu já queria que desse tudo errado Na vida dessa menina Porque realmente era intragável Então gente Basicamente a história Vai gerar em torno disso Ela marquitetando ali Um plano maquiavélico Pra matar a sua família paterna Então é até interessante Eu confesso pra vocês Que nas partes ali Que acontecem as mortes Eu achei até interessante Principalmente a primeira morte A forma como ela Marquitetou tudo Pra que achassem Que era ali Um acidente Não um assassinato E pra se cobrir Gente eu achei isso Muito interessante Porém eu tenho que confessar Que o livro não funcionou comigo Não foi só pela protagonista Que eu não consegui digerir Mas porque eu achei Que o livro foi Uma montanha-russa Gente uma hora A leitura tava muito prazerosa E do nada Ficava um trem Sem pé, sem cabeça Um trem que você não conseguia Se concentrar Eu particularmente Achei que o livro Teve muitos momentos ali Assim Nada a ver Não era necessário Inclusões Dessas tais cenas Que eu estou falando Então eu achei que O livro ele poderia ter sido Um baita livraço Contando a tragédia ali Contando essa vingança De Grace Com a família dela Porém eu achei Que a autora Colocou muita coisa Nada a ver E tinha momentos Que a leitura Tava muito fluida E eu queria saber O que tava acontecendo Eu queria entender mais A família de Grace Eu queria ver mais a vingança Porque por mais que a gente Não goste desse negócio Mas é interessante acompanhar Eu gosto de livros Que tem a vingança Não que a gente deseja Mal pros outros Mas eu acho interessante Quando tem um pano de fundo ali Quando tem algo ali Que vale a pena A vingança Não por Ai abandonou E vou matar todo mundo Que talvez não tenha Nem nada a ver Com a história ali Ruim da pessoa Porém aquele livro Que do nada Ele tá bom Do nada ele tá ruim E tem muitas partes Que ele tá ruim E isso dificulta muito A leitura Eu confesso que As primeiras páginas Eu consegui ler Assim vapit vupt Eu acho que até a página 80 Eu li assim Com algumas horas Porém De 80 pra lá Gente Foi só ladeira abaixo Foi difícil finalizar Essa leitura Foi um dos livros Mais difíceis De eu finalizar esse ano Eu queria muito ler Esse livro Não sei quem acompanhou O canal ali Pro meado de dezembro Quando eu estava falando Desse livro Eu queria conhecer a história Porém quando eu fui ler Eu já não fui com muita pretensão Porque eu já tinha visto Pessoas falando ruim Algo ruim do livro Porém eu queria tirar Minhas conclusões E a pessoa que falou ruim Não falou tanto Quanto o livro é ruim Tá gente Porque é ruim Eu não vou mentir pra vocês Tem um pano de fundo gostoso Um negócio de vingança É interessante Tem umas páginas Que é interessante É Mas o livro Na sua maioria É um excesso De nada a ver Tipo assim Nada a ver Nada a ver Nada a ver E que é difícil Engolir É difícil finalizar É pesado Não é grande o livro Mas parece que você tá lendo Um calha massa De Stephen King Porque você vai lendo Você vai arrastando Você para de ler Você dorme Você acorda Você dorme de novo E o livro não acaba Infelizmente É aquele livro Que eu indico Pra quem quer conhecer a história Mas assim Por indicações E você gostou? Não gostei Então tá aí Mais uma resenha pra vocês Bom gente É isso Gostaram do vídeo? Espero que sim Se gostou já sabem Deixa o seu like Se inscreva no canal E comente aqui embaixo Pra eu saber Que você passou por aqui Ok? Eu vou ficando por aqui Tchau tchau E até a próxima Tchau 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 tchau